Fala moçada, como que cês tão? Cês tão bom mesmo ou não? Moçada, tô começando mais esse vídeo pra trazer um conteúdo pra vocês. A gente vai pegar um pedacinho de estrada aqui, estrada mesmo BR que eu falo, né? Aí eu queria mostrar pra vocês o consumo do Jetta, tá? O Jetta tá abastecido no etanol, a gente completou o tanque pra vir pra essa cidade que a gente veio, agora a gente tá voltando pra cidade que a gente tava, a gente tá voltando pra cidade que a gente tava, eu vou ver se a gente faz uma média, né? Eu vou zerar aqui e vamos ver quanto que o Jetta faz, tá? Vamos ver quanto o Jetta faz de andando a 140. Instrumento combinado, vou zerar o desde a partida. Ó, zerado desde a partida, 140 km por hora. Aí vamos andar aí, vamos andar cerca de, vamos andar uns 30 km mais ou menos e ver qual que é a média que ele vai fazer. Eu vou tentar nem pôr o seu pé em freio, nem pé em acelerador, porque a 140, as curvas que tem aqui ele faz, aí ele vai frear sozinho se tiver algum carro na frente, né? Então vamos deixar aí pra ver. Deixa eu mudar aqui pra vocês, pra ficar na tela aqui. Lembrando que tá no etanol e a gente vai deixar a 7,40, tá? Acabei de zerar, ó, como vocês podem ver aqui, ó, a gente andou 1 km depois que eu zerei ali, né? Aí aqui é o tanto de hora que a gente andou, minutos e horas, que a gente andou depois da... Que a gente zerou, a velocidade que a gente tá andando e aqui é a média. Mas eu vou colocar aqui nos dois ponteiros aqui. Essa curva tem uns buraquinhos. Vou deixar assim, ó, pra gente ver. 140 é uma velocidade boa, né? Então, a gente vai ver aí a média do etanol que o Jetta vai fazer. Dá uns 30 km mais ou menos pra ver certinho. Quando dá descida ele melhora bem a média e quando dá subida ele cai bastante. Então, andando um percurso meio longo vai dar uma... Vai otimizar as médias, né? Esses tempos atrás, agora, esses dias pra trás, eu vou até deixar um vídeo aí pra vocês. A gente apareceu um combustível ruim, cara. Aí, mas ruim mesmo. Aí a média que era pra gente fazer no percurso inteiro de 300 km com o tanque... Com o tanque um ponteiro pra mais de meio, né? A gente faria esse percurso de 200, 260, 300 km, vamos colocar. Com esse meio tanque. Que é o que faria se tivesse tudo certo, né? Um combustível bom, um carro, tudo certinho. A gente fez esse percurso em... A gente adiantou 100 km desse percurso e o combustível acabou. O etanol acabou. Aí eu fiz um vidinho aí. A gente andou a mais ou menos uns... Cara, vamos colocar uns 50, 100 km mais ou menos. A 80 km por hora. Pra... Pra otimizar, né? O consumo, né? Pra... Pra gente conseguir chegar num posto. Porque essa... Essa trajeta que a gente tava fazendo é igual esse aqui, entendeu? Não tem posto. Tem posto lá na cidadezinha que a gente tava. E agora vai ter posto só na outra cidade que a gente chegar. Não vai ter posto entre esse... Entre esses... Entre as cidades não vai ter posto. Entendeu? Aí... Lá aconteceu isso. Aí eu vou... Eu deixei aí no vídeo, que nem vocês viram, a média que o carro fez. Andando a 80 por hora. A 90 por hora, desculpa. No etanol também, tá? E agora aqui andando a 140. Ó, ele... Ele tinha caído pra 8.9 na subida. Agora pegou baixada de novo, né? Pegou uma descidinha de novo. Mas já tá otimizando, né? Já tá ficando mais estagnado. Em 9.6. Porque se eu zerar numa descida dessa aí, ele... Ele vem pra fazer seus 15, mais ou menos. Só que como pega a subida, aí na subida ele tá fazendo seus... Seus... 7, 8. Daí ele otimiza. Tá 9.6. Ó, pegou subida já, faz um tempinho já, uns... Uns mil metros, mais ou menos, que nós tá subindo. Agora caiu um, caiu dois agora. Aí vamos... Assim a gente vai... Vai indo e vendo. Ó, como vocês podem ver, meus pés tá livres aqui. E aí o carro tá indo... É... Tá piloto travado, tá vendo? Ó, 140. Piloto automático travado. É... Assim que ele ver o carro ali, ele vai apitar aqui, ó. Já vi o carro. Daí ele vai frear. E manter a velocidade que o carro da frente tá. Ó. Deixa eu voltar um pro lado aqui pra vocês verem, ó. Ó. Ele já identificou o Corolla aí na frente. Deixa eu colocar mais perto aqui. Ó, ele vai se aproximar do Corolla. Corolla tá andando a 100 por hora. Eu vou... Acelerar um pouco. Ah, deixa eu colocar no modo econômico aqui que tá no modo esporte. No modo esporte, ele... Ah, ele... Ele quer macho, né? Ele quer acelerar. Não, acelerar aquele de ali. Já caiu pra 8.9. Eu acho que a gente nunca chegou a fazer vídeo de autonomia, assim, de... Medindo combustível. É... De verdade mesmo, né? Tipo... Com esse cara aqui, eu não lembro de ter feito. É... Medindo a autonomia, né? Medindo o consumo, né? Deixa eu já ligar a seta aqui. O carro quando ele vê que tem... Que tem gente na frente, ele já começa a frear, então... Ah... Que nem pra nós que quer... Manter a faixa de 140, que é meio ruim. Que mano, onde que tá, velho? Não tem nada, amor, ó. Escutou, amor? Não tem nada. Nada. Depois você vê no vídeo. O lugar que a van tava ali, não tem nada, nenhum dos dois lados. Saúde. Saúde. Amém. Tá subindo, gurizada, ó. Tá 9.3 já. E tá subindo. Ele voltou pra 8.9 ali na hora que eu fui retomar. Ele tava no modo esporte. No modo esporte, ele... Se você tiver a 130 e você quiser, tipo assim, a 130... Vamos colocar. A gente tava a 100 por hora, piloto travado atrás daquele Corolla. Na hora que eu saí de trás do Corolla, que o carro viu que o Corolla não tava mais na nossa frente, o carro quis acelerar. Ele tava de sexta, ele voltou pra terceira, quarta marcha, sei lá. E acelerou, entendeu? Por si só. Porque ele... E aí esses loucos. Doido, é? Os caras desceram correndo da caminhonete, sei lá que pegue que os caras fez. Eu acho que ele desinverteu o motorista. Desceram correndo os caras. E aí eu fui por dentro. Não. E tá vindo, ó, por dentro da... Aí na estrada de chão. E o que tava pilotando... Para, para, me passa. Doido, hein? Doido, hein? Doido. 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 Vamos ver aqui o tanto que andemos. Ó, já andemos 20km. 21 agora. 21km. Em 9 minutos. A velocidade média. Aquela hora que a gente deu uma paradinha lá para atrás daquele Corolla. A velocidade média deu uma caída, né? De 140km que a gente tava foi pra 138km. E a média tá em 9.3km subindo, tá? Faz, 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 segura, tá vendo como que tá fazendo correndo? Pode dar pé aqui, pode fazer 160. E a gente já fez nessa hora na cidade. E a gente já fez nessa hora na cidade. E aí E aí Quantos minutos já deu de vídeo aí na telinha? Eu mando, depois eu mando ver, cara, pra aparecer. Olha ali, eu edito depois. Nossa Nossa, tá bom, gente, mãe. Aí, gurizada. É, tá há bastante tempo sem mexer. Eu tinha uma cortada no vídeo aí. Tá há bastante tempo sem mexer na média, na autonomia. Então eu vou... É, vamos travar nessa aí. Ó, a gente tá sentindo... Pode, podemos, pode olhar aqui, ó. Deixa eu passar essa curva aqui, daí eu... Enfia a mão. Se não enfia a mão, que nem a hora que eu vou rodar o volante. Não dá muito bom. Ó, pode olhar aqui dentro, ó. A gente andou 26km depois que a gente zerou o... O bagulho da autonomia. A gente levou 11 minutos pra andar nesse 26km. A velocidade média é 138km. E a média de combustível por litro, ó. KM barra litro. É... É 9.3. Isso quer dizer que o carro tá fazendo 9.3 no etanol, tá? Andando a 140 por hora. Beleza? Então, cara, aí eu tô contente demais com a média desse carro. Porque você pode ver, se tivesse gasolina aqui, ele ia tá fazendo seus 12, mais ou menos. Andando a 140. Se você tiver andando a 110, 100 por hora, vai tá fazendo seus 15, 16. Então, é muito bom, né? Andar na gasolina. Que nem eu comentei aí no começo do vídeo. Mas, é... No etanol, a 80 fez 15, né? 14 ponto alguma coisa. 15. 21. 21. 22. 22. Obrigado.